Estamos de volta em um homem suspeito de estupro foi preso agora há pouco em Potirendaba. Melissa Alcântara está em frente à delegacia e traz as informações pra gente. Oi Mel, bom dia pra você. Oi Jéssica, bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, essa é mais uma daquelas histórias que deixam a gente com o estômago embrulhado, viu? E a situação é a seguinte, quem fez a denúncia foi a própria vítima, a filha do suspeito que tem apenas 14 anos de idade. Esse homem de 60 anos foi trazido agora há pouco aqui pra delegacia de Potirendaba. A gente tem as imagens do momento exato que ele foi trazido e conduzido pra delegacia. Nesse momento ele está sendo ouvido pelo delegado e também foi apreendido um computador, viu Jéssica? A menina procurou então o conselho tutelar pra fazer a denúncia. Ela contou que morava na Bahia e há pouco tempo veio aqui pra Potirendaba pra morar com o pai. E foi quando então os abusos começaram. Ele inclusive, segundo a menina, faria usar contraceptivos aí, comprimidos contraceptivos pra evitar a gestação. Essa menina já passou por exames de corpo de delito, já passou pelo hospital e foi confirmado que ela sim sofreu abusos. E o pior, viu Jéssica? Essa história não termina aqui. Ele também é investigado por ter estuprado as três enteadas dele, que hoje tem 25, 30 e 35 anos de idade. Os abusos teriam começado quando as meninas ainda eram adolescentes. E detalhe, as três têm filhos. Os três filhos de cada uma delas foram registrados no nome desse suspeito. Agora então, como eu disse, ele está sendo ouvido e depois ele vai ser encaminhado para a carceragem da DEIC em São José do Rio Preto. Jéssica? É realmente um caso absurdo, né Mel? Obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto